A Mãe era uma santa, mas o filho com o amigo seguia errado o trilho. A Mãe sofria tanto a pobre criatura, porque o filho vivia vida impura. E dizia-lhe, filho, se é bonzinho, mas ele, já me enfara o teu carinho. E saía, e voltava já noite alta, chorava a mãe na ausência do Peraldo. Um dia, uma paixão cruel tirou do moço o raciocínio e o desvairou. Certa mulher lascivamente o olhara, com um simples olhar o escravizar. Confessa-lhe o infeliz o seu amor e escuta, mudo, sem nenhum tremor. Eu não creio no amor da humanidade. A bondade dos homens é maldade. Mas, se rasgar a sua mãe o peito e me trouxer seu coração perfeito, então, sim, poderei ser toda a sua. A noite fria tinha o céu sem dúvida. Contempla a velha mãe no leito puro. Repousa a santa, o desvairado impuro. Rasga-lhe o seio e sua horrenda mão. Trazida a palpitar o coração. E ela correr desabaladamente. Mas, ó, tropeça e cai pesadamente. E o coração materno, já esmagado, diz apenas ao filho desgraçado, como flor que murchou e tombou da haste. Ai, filho amado, tu te machucaste. Convido você a refletir sobre um aspecto desse belíssimo poema do saudoso poeta brasileiro Alziru Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade. Além da extraordinária força do coração materno que persevera na condução de seu filho, qual o maior sofrimento que essa mãe enfrenta? A dor de ver seu filho se perdendo, não é? E fica claro desde o início do poema que esse rapaz não está muito bem acompanhado. Com amigos, seguia errado o trilho. Isso pode acontecer com qualquer um. Corremos o risco de estarmos cercados de companhias que vão nos influenciar mal e comprometer nossas decisões, que vão provocar o nosso sofrimento e o sofrimento de quem nos ama. Companhias nem sempre visíveis aos nossos olhos, mas completamente reais aos nossos pensamentos e sentimentos. hoje, no programa Atitude Jovem, vamos pensar sobre isso. Rafa, está na hora. Rafa, está na hora, filha. Vamos, tá? Vamos para a escola. Olha o dia como é que está. Vamos. Foi para o patrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rafa, está na hora. Rafa, está na hora. Rafa, está na hora. Não se atrasa. 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 Não se atrasa.